Os laterais, eu posso pensar como a possibilidade de ser a fíbula. Dores laterais podem ter relação com colateral lateral, medisco lateral, cabeça da fíbula e outra possibilidade é a L5. Mas a fíbula tem uma inserção importante dos posteriores aqui, na parte dos iscos. E vão se inserir aqui, o bíceps femoral. E se eu tenho o espasmo dessa musculatura posterior, e aí eu posso vir primeiro, fazer uma coisa assim, senta aqui, dobra mais um pouquinho. Sentar aqui assim, posso abraçar a cabeça da fíbula, e a fíbula vai vir aqui, segue, 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 vai formar uma léola lateral aqui embaixo. Inclusive, disfunções de tornozeiro, a gente pode melhorar, mobilizando aqui. Entendo que se eu mexo aqui, isso também corrige aqui embaixo, que é o mesmo osso. Então, posso, olha, tá? A mobilização da cabeça da fíbula, eu vou abraçar essa região da fíbula aqui, da cabeça, e vou mobilizar para frente e para trás. Fazer isso assim. Tudo bem aí? Algumas fíbulas aí você vai sentir que é bem móvel, e outras mais restritas. Essa restrição pode se dar para anterior ou para posterior. Na verdade, a fíbula, ela movimenta anterior e posterior. É nesse movimento. Mas vamos considerar anterioridade e posterioridade da tíbia. Se a tíbia bloqueia posterior, porque essa musculatura encurtou, você entende que se encurtar aqui, pode puxar esse osso para trás. Se eu tenho um encurtamento aqui, a fíbula pode bloquear posterior, sim ou não? Todo mundo entendeu? Eu posso corrigir com a mobilização, no caso eu vou mobilizar no sentido anterior, né? Ou posso corrigir com a manipulação. Como é que seria a manipulação? O terapeuta vai vir abraçar a região lateral, fazer um contato assim. Fazer uma flexão e rotação externa. E vou cair a minha manipulação sobre a perna aqui. É como se eu caísse e a perna está aqui. Cai sobre a perna e minha mão aqui faz isso. A mecânica é a seguinte, eu vou empurrar aqui e é como se minha mão puxasse aqui. Vocês entendem? É esse conjunto aqui. Certo? Então eu vou primeiro. Abraço a cabeça da fíbula, trago, faço isso. Não peço para ele respirar. Puxa lá, soltou, aproxima aqui. Puxa lá. Soltou, aproxima mais. E na terceira vez, soltou e caiu. Aqui, ó. E algumas pessoas vai ser audível. Pof! Aqui. Se eu tenho agora uma cabeça da fíbula que está anterior e eu quero postralizar, eu posso mobilizar com muitos meus dentes ou posso fazer o seguinte. Ó, Vitor, tu vai fazer assim, ó. Tu vai estender e deixar cair na maca. Estica mesmo assim, ó. Isso, faz isso, certo? Vai fazer esse movimento aqui. E o terapeuta vai segurar aqui e na hora que ele faz isso, eu empurro para baixo. Faço assim. Pronto, bem? Isso. Deixa eu fazer. Isso, assim, ó. Está acerto. Relaxa a perna. Solta, solta. Passa isso aqui. Deixa só. Depois está doido. Para baixo aqui. Estou levando para... Vem outra pessoa aqui, diferente. Mais baixinho. Existe o tango. Mais levinho. Está lindo. Vamos lá. Deita lá. Está bem. Posso, ó. Segurar aqui. Imobilizar. Ó. Só faz aqui, só. Nesse lado. Aqui. Vem mais para cá, para a ponta. Posso, ó. Pegar aqui, abraço. Puxo para o anterior. Empurro para o posterior. Você vai ver que tem fíbulas mais soltinhas e tem outras aqui que parece que botaram concreto aqui. Não vai. Se for fazer a correção de uma cabeça da fíbula que está posterior, eu venho, ó. Abraço a cabeça da fíbula. Manipulação agora. Flexão e ocultação externa. E vou cair aqui, ó. Vai respirar. Puxo lá. Solta, aproxima. Mantém. Puxo lá. Solta. Aproximo mais. Tá, terceira vez. Puxo lá. E está pronto. Puxo, tá? Foi ao vivo aqui. Não sei se é o doador, não ouvi, mas acho que aqui foi o próximo. Cabeça da fíbula que está no imposto ali, ó. Se agora eu quero corrigir uma anterioridade, eu vou fazer esse movimento aqui de extensão e vou empurrar para baixo. Então, você vai me ajudar fazendo assim, ó. Aqui. Ó. Posta, viu? Essa manipulação de anterior para posterior. Ou, simplesmente, se o paciente não dá para fazer isso, senta aqui e fica um tempinho lá, mobilizando. Ou, deita de barriga para baixo. Puxo lá com algum elemento ou com a mão e vou liberar o exterior. Que não é a musculatura que vai puxar a cabeça da fíbula. Puxo lá com algum elemento. Não. Aí aqui, só que eu botaria, sei lá, um hidratante ou alguma coisa que facilitasse isso. Aí, pode pensar. Posso usar, sei lá, ventosa? Posso fazer liberação de alguma forma e fica à vontade com o que você conhece de ferramentos. Mas eu poderia liberar a musculatura, só certo com essa mobilidade da cabeça da fíbula. Certo? Eita de barriga para cima. Nas patologias de joelho, a gente tem que ficar para ainda. Eu também voltei, né? A gente falou do quadríceps. Eu poderia, por exemplo. Fico na frente para vocês. Acho que desse lado. Todo lado tem câmera, né? Nem mais para cá. Eu vou tentar ficar meio assim. Posso fazer o trabalho de massa aí mesmo. Liberação dela. Ou a mesma coisa que do lado de baixo. Aqui. Quem quiser aproveitar, né? Bota hidratante ou alguma coisa. Ou posso fazer deitar de lado. Deitar de lado. E stretching do quadríceps. O que eu posso fazer? Ou aqui assim. De lado. Seria a ideia do alongamento aqui, né? Ou... Aqui. Lembra disso que você via na faculdade? Só que eu posso fazer de uma forma rítmica. Fica assim. Bem. Claro. Sente puxar aí. Um pouquinho. Fasticando um pouquinho. Eu posso fazer o movimento assim. Vou... E volta. Sem ficar estático. Estrego... E volto. Estrego... E volto. Ou posso fazer assim. Fica do lado ainda. Daqui. Está perna. Vou... Bota. Só o quadril. Vou, barrer pra cima. Alguém senta lá na ponta e tu vem bem pra ponta. E mais. Mais, mais, mais. Mais ainda. Perna... Essa parte... Mais, mais. Mais, mais um pouquinho. Vai, não? Deita. Pode até dobrar essa perninha aqui. Ainda dá para arrimar um pouquinho. E posso fazer o stretching aqui também. Se eu não tiver espécie de ferro, você ajuda. Aqui. Eu não gero. Estiro e solto. Quando não entende, posso fazer aqui também. Tudo bem aí, Lu? Trabalhar o stretching nesse sentido aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos treinar esses agora. Vígula. Quadríceps. Falou?